Viu o amor no mais doce momento Viu uma flor a bailar o vento Viu na área e o barco onde tu vieste E o teu amor de alguma hora se encaixa Ai, quando faz o tanto Ai, quando faz o tanto Viu a minha vida, o meu amor Vida, despedida, vindo Vida, rei o barco, onde tu me és Vida, viva, 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 viva